Opa, eu sou o Pedro do AstroTubers e eu fiquei muito feliz que o canal Laboratório 2000 tirou o AstroTubers lá no Amigo Secreto do SVBR. Gosto muito dos vídeos do Laboratório 2000, então eu acho que vai dar bom, hein? O solstício de verão aconteceu ontem, dia 22 de dezembro, às 4h19 da manhã. Esse momento específico do dia, previsto com exatidão por astrônomos, marca o início do verão, ou do inverno, no Hemisfério Norte. Mas muito antes da astronomia estudar o fenômeno ou de religiões serem impostas, o movimento da Terra e sua relação com o Sol já eram percebidos pelos seres humanos. E é nessa atmosfera de celebrações pagãs, mistérios medievais e descobertas científicas que vamos entender um pouquinho mais sobre os solstícios. Como a Terra passeia pelo universo de maneira inclinada, desse jeito, e não desse, a distribuição dos raios solares entre os hemisférios Sul e Norte acabam sendo desiguais. Por isso, durante um determinado período do ano, a luz solar bate com maior intensidade sobre um dos hemisférios. E daí, duas vezes por ano, em junho e dezembro, ocorre um solstício, que é o exato momento em que o Sol atinge sua maior declinação em relação à linha do Equador, caracterizando um solstício de verão, um dia maior que a noite, e um solstício de inverno, quando a noite é escura e cheia de horrores. O dia e noite mais longos, porém, acontecem no Polo Sul e no Polo Norte. Os solstícios marcam o único dia do ano em que o dia, ou a noite, duram 24 horas ininterruptas, um momento bem propício para o Papai Noel entregar o presente de todas as crianças do mundo. Em várias culturas ancestrais, o solstício de inverno, no Hemisfério Norte, era festejado com comemorações que deram origem a diversos costumes hoje relacionados com o Natal das religiões cristãs. A partir daquela data, a duração do dia começa a crescer, simbolizando o início da vitória da luz sobre a escuridão. Festas das mitologias persa e indo reverenciavam a divindade mitra como um símbolo do Sol Vencedor, e a cultura do Império Romano incorporou a comemoração dessa divindade através do Sol Invicto. Com o enfraquecimento das religiões pagãs, a data em que se comemoravam as festas do Sol Vencedor passaram a reverenciar o Natal numa apropriação destinada a incorporar as festividades de inúmeras comunidades recém-convertidas ao cristianismo. Pois é, nem só de ciência se faz a história da humanidade, é claro que ela é imprescindível para nos guiar entre uma descoberta e outra. Mas antes de qualquer conceito poder ser comprovado cientificamente, há um processo de especulação sobre tal. Na antiguidade, como a nossa relação com a natureza era muito mais íntima, e o nosso estilo de vida nos permitia uma observação mais minuciosa dos fenômenos naturais, muitas lendas foram surgindo. Sabendo ainda o quão imprescindível é o calor do Sol para a agricultura, e que a exposição a ele afeta significativamente até mesmo o humor das pessoas, não fica difícil entender porque os povos antigos acreditavam em energias especiais durante os solstícios. Mesmo que eles não soubessem explicar, os resultados eram visíveis nos campos e no comportamento das pessoas. Então, aproveite o solstício de verão de 2019 e tenha uma ótima semana! Vamos sortear... Vamos sortear... Tchananã... Tchananã... Quer fazer as honras? Tchananã... A gente tirou o Leonardo Souza... Olha, do Laboratório 2000, gente! Leonardo, foi um prazer em tirar você e a gente queria convidar os inscritos do seu canal, Laboratório 2000, para assistir o vídeo que a gente fez desse evento secreto lá no Nunca Viu Cientista. Segue a gente, pessoal! A gente é legal! Eu juro! Tchananã... 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 Tchananã...